Muita gente já foi presa, a farra dos incentivos diminuiu um pouco, mas tem muita coisa ainda que precisa ser corrigida. Tem muita empresa aí que não deveria mais estar recebendo os benefícios fiscais, que é quando o Estado deixa de receber o ICMS em troca de novos investimentos, que a princípio deveriam gerar emprego e renda, pelo menos. Mas não é o que vem ocorrendo. Nos próximos dias, começa a funcionar na Assembleia Legislativa mais uma CPI. Esta já é a terceira para investigar a renúncia fiscal e também a sonegação, que em alguns setores é gigantesca. É algo que não dá para entender muito bem. É que incentivos que foram cortados pelo Estado porque não estavam cumprindo a lei foram restituídos às empresas por determinação judicial. As autoridades, principalmente do judiciário, precisam dar explicações sobre isso. E a cifra seria superior a um bilhão de reais. É um dinheiro que poderia estar entrando no caixa do governo neste momento de crise. O próprio Tribunal de Justiça está falando que comarcas poderão ser fechadas por falta de dinheiro. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Porque se existiam ilegalidades nesses benefícios, eles não poderiam, de forma alguma, ser restituídos às empresas por ordem judicial. Um outro aspecto que deve merecer a atenção da CPI é sobre decretos concedendo incentivos fiscais da própria Secretaria de Fazenda no governo anterior. Com esses decretos, deixam de entrar nos cofres públicos, olha só, mais de 750 milhões de reais. O que se pergunta é qual controle existe sobre isso e se está sendo feita uma fiscalização rigorosa para saber se a lei está sendo cumprida. Um outro questionamento é porque uma renúncia fiscal com valores tão altos acabou sendo concedida por decreto. É preciso ainda exercer um controle maior sobre os incentivos para a cesta básica, que somam mais de 500 milhões de reais. Será que lá na mercearia, no supermercado, os consumidores estão se beneficiando com isso ou tudo não passa de uma sonegação disfarçada? Os incentivos fiscais, sem dúvida, são importantes para o Estado, mas os critérios têm que ser transparentes. Além disso, é necessário que o judiciário explique bem a manutenção de benefícios que seriam ilegais. Sem isso, a farra com o dinheiro público vai continuar.